Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. E dentro da igreja se multiplica a falta de temor por aquilo que a Bíblia tanto preza, que é o relacionamento conjugal. O namoro hoje, entre muitos crentes, é semelhante a namoro ímpio. Esses pregadosinhos de TikTok, recebi um videozinho dele com a sua pericrente do seu lado. E o conteúdo dos dois era que Jesus cheirava a esperma. E ele começou falando, você sabia que Jesus cheirava a esperma? E a companheira dele diz, olha para a câmera e diz, sim, pois ele andava no meio de pecadores e prostitutas. E esse era o cheiro das prostitutas. E o conteúdo do vídeo, a partir daí, era que você pode manter relação sexual antes do casamento. Pois a Bíblia em nada é contra isso. A Bíblia só é contra você manter relação sexual com várias pessoas, segundo eles. Gente que nunca sentou numa escola dominical. Gente que não sabe o que é um curso básico teológico. Gente que não sabe quais são os quatro fundamentos sobre as quais a Bíblia, de modo teológico, está construída. Criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. E é esse tipo de gente que está entrando na sua casa, na tela do seu celular. E é esse tipo de gente que, às vezes, quer ficar debatendo com a gente na internet. O net crente, web crente, não tem experiência bíblica, não tem experiência com Deus. Então a gente precisa abrir a Bíblia. Nós precisamos resgatar os princípios divinos. O que é solteirismo? O que é cortejar? Conquistar. O que é cortejar? Cuidar. O que é cortejar? Projetar o futuro com uma pessoa. Gênesis capítulo 24. Em Gênesis capítulo 24, nós temos coisas que não podem voltar. Mas os valores que nos são apresentados aqui, nunca serão anulados por aqueles que têm princípios. Nós temos aqui uma cultura diferente. Você percebe o servo de Abraão com a mão debaixo da sua coxa, cultural. A coxa, símbolo da força do homem. Como ele está... Eu preciso de sua atenção. Como ele está indo buscar alguém para se casar com Isaac, filho de Abraão. A simbologia da mão debaixo da coxa é a força do relacionamento de Isaac para gerar filhos. Ele está fazendo parte da aliança que Deus tem com Abraão e Isaac ao colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Como alguém que vai honrar a virilidade de Isaac para que os filhos nasçam e a nação se desenvolva. Como Deus prometeu em Gênesis 12, que através da geração de Abraão viria o Salvador. E através deste Salvador as nações da terra seriam abençoadas, porque esse Salvador enviaria a igreja a evangelizar em todas as nações. Então esse homem agora, pondo a mão debaixo da coxa, ele está dizendo, eu honro a virilidade dessa família. Eu acredito na fecundidade dessa família e vou fazer de tudo para honrar. Uma outra cultura que temos aqui, uma questão cultural, é o pai organizar o casamento para o filho. Você tem o direito de olhar, escolher, olhar, orar, dialogar. E se ambos concordam, esperar o tempo certo para todas as coisas e assim, não posso mentir, não serão felizes para sempre. Vai ter muitas dificuldades, apesar da felicidade, mas o relacionamento eterno é apenas entre igreja e Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma unidade de espírito, apesar de no casamento termos unidade de alma, mas no arrebatamento e sucesso a morte os separa. Há princípios aqui fora da cultura que a gente tem que imitar e é sobre esses princípios que eu quero falar. Eu vou mostrar para vocês, quem me ouve diz amém. Eu quero mostrar para vocês, independente de sua idade, porque hoje você pensa que um menino de 10 anos não sabe do que eu estou falando? Se o conhecimento antigamente demorava 100 anos para passar de um país para o outro, depois demorou 50, depois demorou 20, nós pegamos a fase aqui no Brasil. Que o conhecimento se demorava entre 10 a 15 anos para passar de um lugar para o outro. Hoje é 5 anos e pela internet são 5 minutos. O conhecimento, o conhecimento, a informação já invade o mundo e as pessoas têm ciência no sentido de informação disponíveis diante dos olhos delas. Então perceba que esse é um relacionamento que seguiu o plano de Deus. Abraão diz, meu filho não vai casar com mulher cananeia, que eram mulheres inescrupulosas, ímpias, idólatras, sujas diante de Deus. E esse é um princípio que se repete em Deuteronômio 7, 1 Reis 11 e Esdras 9. O povo da aliança, que é um povo a partir de Abraão, não poderia se misturar com pessoas que não tinham pelo menos os mesmos princípios. E misturar aqui é mais do que amizade. São relacionamentos duradouros. E na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz na primeira carta, capítulo 7, versículo 39, que o relacionamento cristão deve ser no Senhor. Submetendo-se ao Senhor, sob a direção do Senhor, entre dois irmãos em Cristo. Então você percebe que o Gênesis já está nos apresentando princípios para o relacionamento de quem serve a Deus. Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esse plano que Isaac vai seguir em não se relacionar com mulheres cananeias, ímpias, sem princípios e que entristeceriam o coração do Pai. Sansão deveria seguir e não seguir os juízes 14. E por Sansão não ter seguido esse princípio, o herói morreu como palhaço. Sendo motivo de riso para os inimigos de Deus. Eu não quero que você durma nessa mensagem. Tu teve a noite toda igual eu. Ainda fui preparar a mensagem. Joga água na cabeça dela aí, irmão. Dá um grito. Glória! Acorda, irmão. Coragem. É sério. Você não pode dormir nessa mensagem. E a mensagem não está ruim. Eu sei que a mensagem é top. A falha está em tu se tu dormir. Jonathan Zé de certa vez disse, pregadores, não se preocupe se enquanto você prega alguém dorme. Eu me preocupo. Ele é europeu, eu sou baiano. Ele disse, não se preocupe porque o guarda de Israel não dorme. Mano, eu estou pregando para Deus, estou pregando para tu. Se dormir, eu vou ir te acordar. É sério. Porque depois fica aí namorando errado e a culpa vai ser de Deus. Lá na frente vai querer orar, fazer campanha para quebrar suas escolhas. Eu acho que tem energético lá fora. Água gelada no banheiro. Posso pregar? Porque eu não sou como naqueles pregadores que já... No baixo eu sou, não. Como aqueles pregadores que já pegam... Eu falei, quem está sentindo? Abre a boca. Não, nem venha para cá. Não, eu não sou desses, eu não sou. Você pode ser. Aí tu pula, pula, roda, roda e alguém pergunta, e a mensagem? Aí tu diz, foi mistério. Me estressa não. Cantei com vocês, fiquei em pé, levantei a mão e tal. Aí na hora que eu prego, tu dorme? Nem põe o fundo musical agora. Senão vai ninar. O que eu acabei de falar no texto? O que que Isaac não fez? Vou repetir tudo de novo. Pode falar, cara. O que que Isaac não fez? Não casou com mulheres cananéas. Onde o servo de Abraão colocou a mão? Debaixo da? Então tá bom. O que que Sansão não fez? O que que Sansão fez? É, quem está aqui na frente está ligado. E aí atrás? Está dando para me ouvir? Então tá bom. Daqui a pouco o negócio esquenta. Eu sou carro a álcool. Sansão não seguiu aquele projeto. O herói morreu como palhaço. As pessoas rindo dele. Exaú não seguiu aquele projeto. Gênesis 26. E ele foi amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Porque ele não se relacionou com mulheres. Ou não se casou com mulher. Que seguia o plano que Abraão determina no capítulo 24. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Nós sabemos o que Paulo disse. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Olha, do que a Bíblia chama o ímpio? O incrédulo. Segundo, injustiça ou injustos. Terceiro, a Bíblia está comparando o ímpio com trevas. Enquanto nós somos justificados por Deus. Nós não somos incrédulos. Somos o povo da fé em Deus. E nós não somos das trevas. Somos a luz. Não combina. Relacionamento de crente nascido de novo. É com outro crente que nasceu de novo. E nessa nossa geração eu tenho que explicar. É menino com menina. E menina com menino. E nem é menine. Isso é burrice.